Boa noite, auditório. Boa noite, auditório. Boa noite. Tá começando, mas aí o que é? Fala pra mim aí. É um calorocast. É o podcast dos caloros. Vamos aproveitando aí. Vamos mandar um abraço especial pro pessoal de ervalha. Tem alguém de ervalha? Demorou chegar o convite pra eles, meu filho. Amanhã chega no culto. Vamos mandar então um abraço pro pessoal lá de Patiga. Gente de fora. Vamos mandar também um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente pela internet. Um abraço pra aquele pessoal que tá lá no fundão. Isso, os calouros. Animação, calouros. Os calouros. Animação, meu povo. Eu tô achando que o povo tá querendo comer um caldo. O que você acha? Tá muito. Mesmo jantar não, né? Não. Vai, beleza. Vamos dar início ao nosso... Vai ter miojo, vai ter miojo. Tem mais miojo? Tem mais miojo pra quem for participar com a gente aí. Quem vai? Fiquei sabendo que tem na plateia um que tá aqui já pra vim. É o nosso... O famoso Pedro Henrique. Pedro Henrique. Pode subir, Pedro Henrique. Pode chegar perto aí pra lá. Pode chegar perto aí pra lá. Pode chegar perto assim. Uma salva de palmas aí pra Yasmin, meu povo. Seja muito bem-vindo, Yasmin. Fique à vontade. Vamos interagir com esse público maravilhoso. Pessoal da internet também, né? Um abraço especial pro pessoal da internet aí. Pessoal que acompanha nós pelas redes sociais também. Um grande abraço. Obrigado. E vamos dar início mais uma vez aqui, né? Com perguntas, né? Vamos ver o que vocês trazem pra nós hoje aí, né, meu amigo? Vamos lá, né? Não é não, mítico? Perfeitamente. Jovem. Vamos começar por ela ou por ele? Vamos começar pelos dois mesmo. A gente faz uma pergunta e cada um responde de acordo aí. Vamos começar então. A gente precisa do seu nome, cidade, telefone, faculdade, curso e número do cartão de crédito aí pra gente... E também uma vergonha que vocês passaram lá no FB, né? Pelo menos umas três. Então, começa aí, Yasmin. Qual que é o seu nome? Yasmin. Yasmin de... De onde? De Sosa. Fala pra gente qual que é a sua idade. 19. 19 anos. Qual o curso que você faz? Odontologia. Odontologia? Eu tô precisando de dar uma passada lá, meu. Odontologia. Odontologia. Só marcar o horário. Só marcar o horário? Já tá fácil assim? Não. Então tá bom então. Maravilha. É... Mais alguma coisa? Perguntar pra ela, meu amigo? O Tijolinho agora, né? Que sabem que seu apelido é Tijolinho? Seu apelido é Tijolinho? Pode falar no microfone aí. Não precisa ter medo não, rapaz. Oi? Pode colocar o mais perto que você puder. Aumenta o microfone dele aí. Aumenta, por favor, o microfone do Tijolinho. A gente tá conseguindo ouvir a sua voz. A gente tá tendo aquela conexão. Você entendeu? Ainda não. Vai usar o sem-vi, hein? Esse aí é o do pastor. Ocorre. Tá abençoado, irmão. Perfeitamente. Tijolinho, fala pra nós um pouco. Como que eles colocaram esse apelido de Tijolinho em você? Rapaz... Se eu contar essa história... Fala pra nós só um pouquinho. Pode ser uma palinha, Romulo? Dá uma palinha aí. Era ano 2018. Tá no nono ano. Beleza, cara. Obrigadão. Agora a gente vai perguntar pra você o que que você passou mais vergonha lá na UFV. Fala pra nós. Rapaz... Foi ficar preso dentro do banheiro da BBT já. Que que é isso? Maravilha. E três meses de curso? Imagino que não vai acontecer em cinco. Se eu estiver vivo até lá. A gente tá aqui com uma propaganda também, um parceiro nosso, que é o Pneu Zeca. tá com uma promoção muito especial pros calouros. Você chega lá com o seu pneu careca e sai apenas careca. Deixa o pneu lá e sai apenas careca. O Tijolinho já passou lá. Você passou lá, Tijolinho? Fizeram maldade comigo. Já tem uns dois anos que você passa lá, né? Não, tem um ano só. Tem um ano só? Acontece. Passei lá uma vez, mas nem meus pneus queria, não. Falou que não ia me atender. Perfeitamente. Vamos conversar com o Yasmin um pouco? Vamos. Porque o Tijolinho tá falando demais, né? Yasmin, fala pra nós o que que acontece no seu curso. A gente precisa de saber. Não sei se a gente pode te ajudar com alguma coisa, né? E cadê o auditório? Vamos lá, auditório. O seu auditório tá muito devagar. Então, o que que você acha? Num jantar. Num jantar. Cadê o rock pra distribuir miojo pra todo mundo aí do auditório? Cadê o rock? Perfeitamente. Perfeitamente. Vamos contar, então. Yasmin, por favor, fique à vontade. Fala pra gente o que que te motivou a escolher esse curso. Amor pela profissão. Mentira? Amor pela profissão. E qual que vai ser o método de captação de clientes quando você estiver formada já? Vai ser distribuição de balas e pirulitos nas escolas? Esse é o marketing, né? Esse é o marketing? Esse é o marketing. Porque sabendo que juntamente com a Abigail Brandão aí, você vai tá fazendo... A gente vai fazer parceria. Isso, pra tá distribuindo aí, né? Nutrição e odontologia aí, vai tá junto pra os alunos, né? Das escolas já poder procurar vocês o quanto antes. Certamente. Não é verdade? Conheço vários que fizeram isso. Hoje estão presos. Mas isso é assunto pra outro tipo? É detalhe, só detalhe. Detalhe, detalhe. Vem uma pergunta que é aleatória aqui pro Tijolim. Pode fazer? Agora? Pode fazer a pergunta? Pode fazer a pergunta? Pode! Perguntaram pra nós aqui, você fez ou tá fazendo, não sei. Qual a faculdade aí? Tá estudando aí, 5 anos só pra consertar chuveiro? Olha, isso é o desrespeito, você tá entendendo? Qual o curso que é? Só pra eu entender. Engenharia elétrica. Ah, é pra trocar chuveiro mesmo, meu filho. Não é esse mesmo. É porque a pergunta surgiu, eu falei, não, isso não provém, né? Perguntar pra ele, você falou do curso, então eu acho que é isso mesmo. O microondas lá em casa tá demorando mais de um segundo num segundo. Você sabe por quê? Vai de um segundo pra quê? Num segundo? Você coloca um segundo, dura dois. Uai. Tá errado isso aí, né? É, eu tô perguntando pro especialista da área, velho. Uai, eu tenho que chegar, fazer a avaliação do equipamento, tem que fazer, tem todo o trâmite. Todo o trâmite? É. Então explica pro auditório aqui, o que que é trâmite? O trâmite é você chegar, pegar na mão o equipamento, abrir, reconhecer, conversar com ele. Ah. Entendeu? É. E deixa eu te fazer uma pergunta aí. Vai sair nóia da UFB. O que que acontece quando a gente toma banho descalço e toma choque? Rapaz, eu não cheguei nessa matéria ainda não. O que que acontece quando o quê? Toma banho descalço e toma choque. É só no banho descalço e toma choque. É só no banheiro de pobre? Porque de rico não tem esse negócio não, né? É verdade. Mas sabe por quê? O de rico é feito pela gente. Se você me levar pra consertar o seu Lorenzete, nunca mais você toma choque. Entendi. Oh, salva de palmas aqui pro amiga. Exatamente. Quanto tempo de curso você tem? Três meses. Três meses já conserta Lorenzete. Imagina esse menino com cinco anos. Vai ser uma máquina de consertar chuveiro. Não vai ter um chuveiro, né? Já viu que é chuveiro, Tijolinho? Já chegou no seu curso de consertar chuveiro que sai água de dois lados? E que morre o corpo inteiro. Não é aqui que você vai de um lado e do outro não, né? Porque chuveiro de pobre é só uma gota no meio assim, ó. Aí você vai de um lado e vai de outro. O sonho é de consumo, né? Ah não, o outro, né? Que cai dos dois lados, né? Vamos aproveitar. Você gosta desse chuveiro, Yasmin? Gosto. O melhor chuveiro é aqui que sai? O melhor. É aqui que sai duas águas, né? Dá pra escovar dente lá dentro também? Dá, escovar dente no banho. O ideal, agora uma pergunta, o ideal no banho é escovar dente ou deixar pra escovar dente fora do banho? Por exemplo, você já vai tomar banho? Você já escova o dente no banho ou a água quente pode fazer mal para o esmalte da unha e do dente? Não, pode fazer os dois juntos. É bom que economiza tempo. A unha e o dente? Não. E o fio dental? O fio dental passa antes ou depois de jantar ou almoçar? De almoçar? Depois, né? Depois? Claro. Mas... Porque é depois. É depois. É depois? Depois. E se eu passar de manhã? Bom também. Mas é antes do almoço? Dois anos de curso ainda. E o café? O café amarelo dente? Hã? O café amarelo dente? Hã? Ah, não cheguei nessa matéria ainda, né? Dizem que é amarelo. Qual matéria que é essa, gente? De café amarelo dente? Qual que é? Tem um dentista na plateia aqui, eu queria que ele levantasse a mão. Cadê o dentista da plateia? Cadê? Ele tá lá em cima. Está nos bastidores. O dentista tá correndo. Ô, dentista, chega da janela aí. Amarela? Uma pergunta pra você. Qual é o período que você estuda café? Pra não amarelar os dentes. A Yasmin, pode aproveitar isso. Vamos aproveitar que tá todo mundo interagindo aqui. Vamos fazer a propaganda da tia da coxinha. Tia da coxinha? A tia da coxinha tá com a coxinha maravilhosa, pessoal. A coxinha dela é metade massa, a outra metade também. E aí é o seguinte, o que acontece? A coxinha dela é 3,50. Com mosquito, né? Sem mosquito é 2,25. Porque é menos proteína. Verdade, é isso mesmo. Aprendi com a bigail. Aí tava lá no DCE lá. Coxinha? Com mosquito. Mas só se for mosquitão. Aí vale a pena. Vale, né? O meu fim nutritivo que só. É isso mesmo. Tijolinho tem cara que comeu muito mosquito. Eu falei pra você não botar. Mosquito é nutritivo? É muito. Então você comeu pouco. Então, cara, errei aqui. Foi mal. Tá precisando comer mais mosquito. Tá em falta. Não, tá em falta. Oi, Yasmin, me conta aqui. Na Univiçosa também tem capivara invadindo lá? Não. Tem jacaré lá? Também não. Jacaré tem, não tem? Não, não tem. Eles falam que tem, mas eu nunca vi, não. Também não. Isso tem um jacaréla tamanho de um boi, eu acho. Tem só os doguinho da veterinária. Não, mas dog não. Dog não faz mal pra ninguém. Capivara faz? Não sei. Capivara faz mal? Carrapata. Carrapata. Carrapata, hein. Assurdo também. Fez falar que carne de capivara é bom. Já comi. Faz mal pro dente? Não. Tem uns prêmios pro calor aqui? Aê. Uma salva de palmas pros prêmios dos calores. Pera aí, pera aí. Não, não, não. Pera aí, pera aí. Eu não gostei, não. Não, não. Impressa aqui. Impressa aqui. Que diferença de prêmios? Um ganha um miojo, outro ganha um esmalte. Da rasca. Ah, o esmalte faz sentido, né? Pra passar no dente. Agora. Chamou o menino de desnutrido ao vivo. Uma nutre dando miojo pro cliente. Oh, eu fiz propaganda da nutre. Não, não vou fazer retira a propaganda da não. Não, não. 100... Não, não. 1.410 miligramas de sódio. É... 210% do valor diário. Em uma porção. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Aê, aê. Uma salva de palmas aí. Pra quem já esteve aqui conosco no calor. Toma seu prêmio, Fih. Seja feliz aí. Perfeito. Pode ser feliz. Não precisa perder o seu pará. Agora finaliza. A gente já tá finalizando, né? Vamos só fazer uma... Umas perguntas rápidas do chat aqui pra vocês. Onde fica o prédio do Sapiens? Quem responder vai ganhar mais um miojo. Pra comer amanhã no almoço. Onde fica o prédio do Sapiens? Você também... Responde aí, Fih. Responde na frente dele. Aperta o botão vermelho. Valendo. Rudes estudante? Não. Silvestre? Não. Não é, não. Univissosa também não é, não. Era perto da reitoria. Rodoviária também não é. Reitoria. Perto da reitoria? Não. Eu não sei não, velho. A pergunta eu não sei a resposta, não. Onde que é? Quem acertar vai ganhar um miojo. Veterinária. Aí um animal respondeu ali que é perto de onde ele... Não, tô brincando, gente. Que isso, brincadeira. Quantas capivaras a UFV tem na lagoa? Registrada? Registrada. Registrada. Aliás, tem que esse negocinho no calcanhar, assim, ó. Registrada, é. Rapaz. Fala no microfone. Tem que pensar. Tempo. Cinco segundos. Acabou. Yasmin, quantos cachorros por metro quadrado tem a Univissosa? Uns quinze. Quinze? Quinze? É cachorro. Rapaz, é cachorro demais, meu camarada. Que doido. É mais cachorro que gente. É mais cachorro que gente. Acho que a universidade é de cachorro. Eu acho. O que você acha? Eu acho que sim. Aqui. Por que a Univissosa não tem bicho? Só cachorro. Mas cachorro não é bicho. Cachorro é animal. Isso. Né? É isso. É isso. É exato. Exatamente. Eu não tinha nem pensado nisso, não. Mítico. Vocês são contra os animais? Oi? Vocês são contra os animais? Claro que não. Então por que vocês não testam o clareamento de dente nos cachorros? Porque eles nunca reclamaram. Por que? Vocês ouviram a resposta dela? Nunca reclamaram. Porque eles nunca reclamaram. Uma salva de palmas pra ela, pessoal. Que maravilha, viu? Maravilha. Tijolinho. O que significa quilowatts hora? É quantos quilowatts que você gastou pela hora. Oh. E o que é quilowatts? São uma quantidade de watts, porém em uma escala reduzida. E hora? É o tempo. Tempo. Esse calor sabe de tudo. Três dias na faculdade e já caminhou 25 quilômetros de reta. Esse cara dá pra ver. É um caminhante exímio. Até o cordão dele é de bota de caminhar. Oh, oh, oh. O filmador. Dá um close aqui no... No sapatinho do cordão dele aqui. Olha o sapatinho, gente. Olha o sapatinho do rapaz. Que coisa fofa, né, gente? O rapaz tá carregando um sapatinho no cordão. Aposto que achou na rua. Oh, Jeová. Ah, é tudo descente. O quê? Descente. Repete. Descente. Português. Você falou inglês? Peraí, 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 peraí. Falou inglês. Tem que falar de novo. Fala de novo. Teve evento do Descente em 2020. Quem foi aqui, Descente? Uhul! E que que significa Descente? Oi, vinho. Você conhece isso, Yasmin? Conheço. Você foi? Não. Por que não? Não gosta? Não deu pra ir. Ah, tá. Isso é desculpa. A gente é desculpa. Você viu o veterano rico falando. Falou. O veterano rico, ele é um cara que desde sempre ele tenta dar desculpa, mas ele é um empreendedor nato. Ele nunca dá desculpa. Ele sempre vai no quê? Ele tem oportunidade. Que era de graça? Era não. Ah, então é por isso. Tudo bem, eu entendo. Perfeitamente. Aproveitando um tempinho aqui, a propaganda do Xerox. É o Xerox da Florestal. O melhor Xerox de todos, seja pra Calouro, seja pra veterano, seja pra você que só quer ir tirar a Xerox e conversar com os outros. É o Xerox. É 10 reais por folha. Muito barato, não tá? E é aquela folha que parece papelão. Boa demais, né? Aquela folha que os bichos grilos já saem e já usam. É aquela mesmo. De Chaves, é a melhor folha de todas. É aquela melhor folha mesmo. Qual que é o nome lá mesmo? Natural. Qual que é o nome do Xerox? Bananeira Xerox. Bananeira Xerox. Folha de bananeiras. Perfeitamente. Natural. Nessa vibe aí de natural, não é verdade? Temos que ser... Todos gritando. É isso mesmo. Não é verdade? Como que tá o andamento? Qual que foi o início do seu curso, Tijolinho? Desesperador, né? A gente já começa com o cálculo e aula já vai linear, então... Pesado. Pesado, né? Por que que você escolheu esse curso? Ah, foi a segunda opção. Eu queria ser sem computação, mas engenharia elétrica também é uma boa opção. O que que você espera desse curso? Sair dele. Formar. E você, Yasmin? O que que você espera do seu curso? Formar. Além de formar e sair dele? Aprender muito sobre dente. Isso. É importante. Com certeza. É importante, né? Estar estudando sobre dente e aprender sobre dente é importante, né? Isso. É importante, gente. Na verdade. Na verdade, é fazer o clareamento de graça no curso. Fazer clareamento? É, só isso mesmo. Você entrou só pra fazer clareamento? De graça. Ah, então já tá tranquilo. Você ouviu, né? Abençoar todo mundo da igreja com clareamento de graça. Ó, salve de pau pra ela. Ê! Tá bom, já tá bom já, gente. Tijolinho, agora eu quero que você termine a história que você começou. Por que que seu apelido é Tijolinho? Bom, acho que todo mundo sabe. Sabe sim. Sabe não. Vamos. Bom, Tijolinho vem da famosa história dos três irmãos. Peninha. Espera rapidinho, você é carioca? Não. Os três irmãos. Tu acha que você é carioca, rapaz? Irmãos. E a família é de lá. Só isso mesmo. Ah, você pegou só o cheiro. Só o cheiro. Só o cheiro. Prossiga, meu camarada. Vamos interromper você mais. Então. Tio Peninha. E ele fala bacana, né? Fala, cara. Ele é o Tijas. Ele é o Tijas. Ele é o Tijas. Prossiga, meu camarada. Tio, meu irmão. Peninha. Botinha. Gente, é isso aí. Muito obrigado. Uma salva de palma aí. Para os valores de hoje. E próximo episódio estaremos aqui com o reitor Arthur Bernardes. Ei. Não perca o próximo episódio. Muito obrigado. Pode apagar a luz. Acende a luz. Apaga a luz.